Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, hoje de manhã foi liberado os desafios da quarta semana do Deadpool Eu já postei um vídeo no canal hoje mais cedo mostrando os locais aí das katanas que é pra você encontrar E um detalhe, dois desafios são liberados toda semana E a recompensa dessa semana é a katana do Deadpool, que no caso é a sua mochila que eu achei muito, muito da hora Na primeira semana não teve recompensa, na segunda semana teve um spray, na terceira semana um spray também E hoje tem uma katana que você já pode liberar na conta, completando dois desafios muito simples E eu achei essa mochila muito linda mesmo Então na próxima semana vai ter uma atualização e possivelmente vai ser vazado as duas próximas recompensas dos desafios Deadpool Então eu acho que na quinta semana vai ter uma recompensa muito da hora também né Quem sabe vai ter uma azadeta, uma picareta do conjunto dele E é claro né, o último item a ser liberado vai ser a própria skin do Deadpool E se você tá muito ansioso pro lançamento dessa nova skin da Marvel no jogo Uma dica que eu tenho que dar pra vocês é que já dá pra você fazer uma versão digamos que do Paraguai do Deadpool no jogo Olhem só né, se você já liberou essa katana dele hoje aí na conta Você pode colocar essa mochila na skin do híbrido Que como dá pra ver na tela, fica bem parecido até com o Deadpool Não é 100% igual logicamente, mas até que é bem parecido não tem como negar né A skin do híbrido fez parte do passe de batalha da oitava temporada Lançou um bom tempo atrás Mas se você tem ela na conta, você pode colocar o estilo padrão do híbrido né Que é da cor vermelha ali, que fica muito parecido com o Deadpool E se você colocar as katanas liberadas hoje, fica muito idêntico mesmo né Como eu disse, claro, não é 100% igual Mas já dá pra você sentir né, como que vai ser o Deadpool quando for lançado de fato Oficialmente ao longo dessa temporada De qualquer forma, achei um detalhe bacana a ser falado aqui no vídeo também E agora mudando de assunto, eu quero falar uma notícia muito interessante A respeito do coronavírus com o Fortnite Olhem só o que fala nessa notícia aqui Quarentena e Fortnite aumentam tráfico de internet na Itália Não sei se todos vocês estão por dentro das notícias Mas muitos países, principalmente lá na Europa Já estão em quarentena Como é no caso da Itália né, que fala aqui na matéria E então logicamente né, que a população quando fica dentro de casa o dia inteiro Fica mais entediada Fica mexendo muito mais na internet né Operadoras como a Telecom Itália Viram um aumento de até 70% na quantidade de dados trafegando em suas redes Boa parte desse volume está relacionado a jogos online como Fortnite Com o país de quarentena, com movimentação restrita e escolas e empresas fechadas Os italianos estão recorrendo à internet para trabalhar, se comunicar e passar o tempo E isso está causando um aumento significativo no tráfico de dados nas redes da região Segundo a Telecom Itália, que no Brasil é dona da TIM A quantidade de dados circulando por suas redes aumentou em mais de dois terços na última semana E boa parte desse tráfico é relacionado a jogos populares Relatamos um aumento de mais 70% no tráfico de internet de nossa rede terrestre Com uma grande contribuição de jogos online como Fortnite Disse né, Luigi, Gubitose e CEO da Operadora Durante uma teleconferência com analistas de mercado Então dá pra dizer que uma pessoa feliz com o coronavírus é o CEO da Epic Games Afinal né, enquanto o mundo inteiro está preocupado com isso Ele está ganhando muita grana já que nessa última semana por conta aí das quarentenas O pessoal né, fica muito mais em casa, joga muito mais Fortnite e outros jogos também Só que pelo jeito Fortnite se destacou ainda mais, tá ligado? Só que claro né, brincadeiras à parte Eu achei interessante mesmo falar essa notícia pra vocês Que nessa última semana por conta do coronavírus O Fortnite teve um crescimento bem, bem significativo Principalmente aí na região da Europa E manos, olhem só, eu quero falar agora sobre esse post publicado lá no Reddit Pelo usuário chamado Roberto B Ele escreveu o seguinte a respeito das armas míticas Que elas devem ser removidas no modo Arena Eu acho que as armas míticas devem ser colocadas no cofre na playlist Arena Não é necessária habilidade nenhuma pra você matar um oponente que esteja dentro de uma box Utilizando a minigun ou a metralhadora de tambor mítica A minigun mítica, por exemplo, é muito mais poderosa Em comparação com qualquer outra arma de curto alcance no jogo Eu acredito que a desempuxadora se encaixa bem até no modo Arena Por ser um item de mobilidade e tudo mais Mas o resto das armas míticas tem que ser colocadas no cofre Uma mudança interessante que poderá ter É que no modo Arena, por exemplo, a Epic Games Poderá trazer de volta as antigas desempuxadoras épicas Que tinham o limite máximo de uso de 10 vezes E não usos ilimitados Assim como a desempuxadora mítica E dessa forma também terão várias desempuxadoras por partida E não vai ter todo mundo brigando por apenas uma Porque lembrando, itens míticos tem apenas um item mítico por partida Um item de cada, no caso, seis no total Ou seja, por isso, são itens extremamente apelões Então a opinião desse cara, basicamente É que eles coloquem no cofre, somente no modo Arena Não nos modos casuais, só no modo Arena Todas as armas míticas no cofre E eles alterem a desempuxadora Colocando as antigas de volta no jogo Assim não tendo esse item mais apelão Nas partidas também E tipo assim, eu dei uma olhada nos comentários E o pessoal até que concordou com essa ideia Tipo assim, eu, por exemplo, não sou um jogador muito competitivo Sou bem casual, na verdade Então eu gosto bastante dos itens míticos Já que são itens extremamente raros e muito poderosos Já que são raros, tem que ser poderosos, tá ligado? Só que de fato, né Falando em campeonatos, em torneios Com certeza, quando tiver um campeonato mais importante Porque ainda não teve campeonato nessa temporada importantíssima, né O pessoal vai ficar muito irritado com os itens míticos Já que eles são muito apelões A minigun, a metralhadora de tambor mítica São itens muito potentes, tá ligado? Geralmente quem tem esse item na partida Consegue matar muitos adversários Ganhando muitos pontos, né Consequentemente, nos campeonatos que vão ter Então eu acho que não duvido mesmo Que no futuro Epic Games Vai remover os itens míticos do modo Arena E em campeonatos também, né Só, claro, deixar em partidos casuais Afinal, tem tudo a ver com a história dessa temporada Porque são itens míticos, né Dos personagens do Paz de Batalha Mesmo assim, achei uma opinião bem interessante Pra trazer aqui no vídeo Então deixe embaixo nos comentários A sua opinião sobre isso também Se você acha que seria bacana Eles removerem as armas míticas do modo Arena Aí ou não E já que eu falei agora sobre campeonato Ontem foi anunciado um campeonato Que vai rolar já no domingo Aqui no servidor do Brasil Olhem só o que eles comentaram lá No Twitter oficial do Fortnite É campeonato que vocês queriam No dia 15 de Março, né Agora, já no domingo Às 5 horas da tarde No horário de Brasília Vai rolar o Invitational Box Fight Campeonato que contará com os maiores duos Do cenário competitivo da América Latina Para aquecer a temporada Para a Fortnite Champions Series Venha torcer para a sua dupla favorita Então no domingo à tarde Vai ter um campeonato que vai ser transmitido Aí pelo Fortnite Brasil Então se você quiser acompanhar, né Vão ter várias duplas super famosas Competindo As que eu estou mostrando na tela a vocês Com certeza vai ser um campeonato Bem interessante aí, né E outra coisa que eles comentaram Lá no Twitter Só que de um assunto totalmente diferente Mesmo assim Eu acho bacana falar aqui também É sobre memes oficiais do Fortnite Exatamente Olhem só o que eles escreveram Sem memes ou sticker de Fortnite Para mandar para os seus amigos Seus problemas acabaram Agora nós temos um perfil oficial no GIF Manos, agora eles tem um perfil Onde eles vão postar, né Memes e GIFzinhos Figurinhas do Fortnite Para você poder mandar para os seus amigos Eu achei uma ideia bem legalzinha, né Então se você curte aí memes, né GIFzinhos Aproveite aí Que agora tem os do Fortnite oficial E tipo assim Antes eu falei a opinião De um usuário da comunidade Que ele acha que os itens míticos Tem que ser removidos do modo Arena E falando em itens míticos Olhem só essa ideia do usuário do Reddit Chamada 8-bit memes Que é de um novo modo Por tempo limitado Somente de itens míticos Os 6 que tem nessa temporada E também o peixe mítico dourado Que lembrando também é o item mítico Só que claro, né Extremamente raro E não tão apelão Quanto os outros Mesmo assim É um item mítico E poder estar nesse modo Se ele de fato fosse lançado Só que claro Apenas uma sugestão E eu achei a ideia desse modo bem legal Seria uma oportunidade aí Para a galera usar o peixe mítico, né Porque, manas O peixe mítico é um item super raro E agora que temos outras armas míticas Porque não ter um modo só de armas míticas Eu acho que seria legal Só que claro Quero saber as opiniões de vocês Também a respeito dessa concept aqui E por fim, gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre um bug de textura Que tá acontecendo com muitas pessoas ultimamente Esse vídeo foi postado lá no Reddit Pelo usuário chamado Tiki Boy Acho que é assim que se fala Que ele tava numa partida E ele enviou de longe Um caminhão cheio de slurp, tá ligado? E todo mundo sabe que os caminhões de slurp Dão 50 de escudo Que é muita coisa, né Uma parada muito legal colocada no mapa Só que quando ele chegou perto do caminhão Ele simplesmente sumiu Foi um erro de textura Enfim, olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver Ele foi totalmente enganado Por esse bug de textura que tem no jogo E pelos comentários Isso tá acontecendo com muitas pessoas ultimamente Principalmente nos consoles Esse caso do vídeo é no PC Só que pelo que eu li nos comentários Muita gente do console Principalmente no Xbox aí Tá sofrendo com esse bug de textura Que tipo, quando chegar perto Um baú, né Que tava fechado Tá aberto Ou o caminhão de slurp Aqui assim como no vídeo Ele some porque já foi destruído Por alguém na partida, tá ligado? E isso já aconteceu uma vez Se eu não me engano Tinha esse bug Que um baú, né Tava fechado de longe Quando você chegava perto Ele tava aberto E pelo jeito esse bug voltou Só que não só com baús Agora também com o caminhão de slurp Ou seja, uma parada bem chata mesmo Na espera que em breve Ele seja corrigido Então se na sua partida Você encontrar o caminhão de slurp Ou um baú fechado E você chegar perto, né E o baú abrir Ou o caminhão sumir Fique sabendo que na verdade É um bug do jogo Na espera mesmo que em breve A Epic Games corrige esse bug Aí no game Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da opinião de usuário Da comunidade De remover itens míticos Do modo arena E de campeonatos Se você concorda Com isso ou não E também se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pros seus amigos Que adoram saber Das notícias e novidades Deixar nos comentários As opiniões deles Sobre os assuntos Aí também Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui